O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Ele não comeu nada durante 40 dias e noites. Depois disso, Jesus estava com muita fome. Sabendo que Jesus estava com fome, Satanás o tentou. Ele apontou para umas pedras e disse, Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu a Satanás usando as palavras de Deus na Bíblia. Não é só de pão que vive o homem, ele diz. Mas daquilo que Deus diz. Em seguida, Satanás levou Jesus ao topo do tempo. Se você é o Filho de Deus, pule. A Bíblia diz que os anjos de Deus o salvarão. Então, Jesus usou a palavra de Deus em sua segunda resposta. Também está escrito. Não ponha à prova o Senhor seu Deus, disse ele. Por fim, Satanás levou Jesus a uma montanha. De lá, mostrou-lhe todos os reinos e riquezas do mundo. Isso tudo pode ser seu, disse ele. Se você se prostrar e me adorar. Vá embora, Satanás. Jesus ordenou. Assim que Jesus disse isso, Satanás o deixou. Em seguida, anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus enfrentou a tentação e não pecou, nem sequer uma vez. Quando Satanás o tentou, Jesus usou as palavras de Deus que estão na Bíblia e nunca pecou. Verdadeiro ou falso? Aplausos. Aplausos. Obrigada.